Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá Quando você fica triste, o desespero insiste em te abater Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer Quando você sente e chora, e não tem ninguém pra te ajudar Apenas dobre seus joelhos, se não tem palavras comece a chorar Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te responder Pois Ele entende quando você quer chorar Ele conhece o teu sofrer, a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá Creia em nome de Jesus O Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel Aleluia, glória a Deus Ao dobrar os seus joelhos, em meias lágrimas você clama a Deus Sua voz é um gemido, você não tem mais paz para pedir Quem em meio ao Senhor te causa lamento, não sabe o que fazer Deus esconde as orações, deixa o Espírito Santo falar com você Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te responder Pois Ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer, a tua dor Sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te responder Pois Ele entende quando você quer chorar Sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer